Petróleo em foco. A área energética do atual governo está confundindo tremendamente. Os artigos do portal Ilumina mostram com clareza os equívocos que são trágicos para o nosso futuro, acima de tudo. Porque consolida um modelo imbecil do ponto de vista de engenharia e expõe o Brasil a uma série de fragilidades. Agora, o pior é o petróleo. Afinal, onde o governo está querendo chegar? Está fazendo, será que, o jogo das multinacionais? Então, o que nós estamos vendo no Brasil é explicitamente uma armação, vamos dizer assim, talvez ingênua, do governo federal, que aliás, isso aconteceu e acontece na área bancária, os banqueiros deitam e rolam com as suas teorias, no setor elétrico e o setor petroleiro. O pré-sal, por informações até boas que a gente tem, é um volume de petróleo bem maior do que anunciado inicialmente. A pressão nos poços exploratórios mostrou-se o dobro da imaginada. Então, com um pouco de paciência, o governo terá como explorar esses poços, a Petrobras, e não há necessidade de leiloar, entregar para as grandes empresas de petróleo que transformaram o mundo num campo de batalha. Graças ao petróleo, as forças armadas americanas são gigantescas e protegem governos ditatoriais, arbitrários, que desrespeitam os direitos humanos de trás para frente e de frente para trás. Qual será a situação do Brasil, afinal de contas? Nós vamos ser mais uma Arábia Saudita da vida? Então, para o futuro do nosso povo, para que tenhamos, de fato, maior autonomia e segurança, é óbvio que uma série de coisas têm que ser feitas, como a recuperação das nossas forças armadas, a consolidação do domínio sobre águas territoriais brasileiras e o apoio irrestrito à Petrobras dentro, desde que ela, honestamente, seriamente, de forma competente, desenvolva o que pode fazer, tanto na exploração continental, a rede de superfície, quanto no pré-sal e em toda essa região continental que é o Brasil. O que está acontecendo é assustador. Para variar, nós vivemos em função de interesses definidos pela grande mídia, que, por sua vez, é patrocinada por multinacionais industriais, esportivas, ONGs internacionais e o nosso povo, na sua ignorância patológica, não se mostra, ou raramente demonstra competência para reagir a tudo isso. Está na hora da gente acordar. Obrigado. Obrigado.